E aí, galerinha? Eu sou a Amy, está começando mais um jornalzinho aqui no canal. E bom, gente, essa semana tá super irada, porque estamos aí na semana Black Friday do GTA V Online. Tem várias novidades muito legais que eu vou contar aqui pra vocês nesse jornalzinho. Então, fica comigo até o final desse vídeo pra você ficar por dentro de todas essas novidades. Vamos começar aqui pelo veículo do pódio do cassino, gente. Olha que carro super irado, cara. No pódio temos aí o Grote Visione. Então, pra você pegar esse carro aí totalmente de graça, corre lá no cassino agora mesmo, gire a roleta. E aí, se você for premiado, você vai conseguir levar esse carro super irado pra casa. Então, aproveite. E também visite a pista de testes aí, se você está pensando em comprar um carro novo, né? Renovar aí o seu estoque de garagem. Passe lá, experimente o Karen Calico GTF, o Pfeister Comet S2 e o Vapt Dominator. E aproveite, né? Que você já vai estar lá na pista de teste. Desafio os seus amigos aí a participar da semana aí do desafio do veículo prêmio. Essa semana está concorrendo aí o Anis ZR350. Então, essas oportunidades de pegar outro carro aí de graça também. Além, né? De se divertir e tudo mais. Então, pra você conseguir esse carro, você tem que ficar entre os cinco melhores aí por quatro dias consecutivos. Então, tente, né? Vai que você consegue. Agora, vamos para a parte dos bônus. Começando por essa camiseta super irada. Você vai receber totalmente gratuita. Então, se você aí quer ficar estiloso pelas ruas de Los Santos, entre no jogo a qualquer momento essa semana pra receber totalmente gratuito a camiseta Steel Sleeping Friend. Então, assim que você entrar dentro do jogo, já vai ser desbloqueado pra você. E vamos pra parte aí que todo mundo adora, que é ganhar dinheiro dentro do jogo. E, galerinha, olha que demais. Essa semana realmente está muito especial, porque você pode ganhar aí um bônus de 500 mil. E pra você conseguir desbloquear esse bônus, basta você apenas entrar dentro do jogo a qualquer momento. Essa semana, que assim que você entrar, vai ser desbloqueado pra você. E vai ficar direto na sua conta do Maze Bank dentro de 72 horas, após você ter entrado dentro do jogo, depois de 2 de dezembro. E, galerinha, olha que demais. Essa semana, as missões de vida do Super Yacht estão aí com duplo RP e com duplo dinheiro. Uma ótima oportunidade de você fazer uma graninha. E além de se divertir, porque, cara, essas missões são muito legais mesmo. A maioria dos jogadores super curtem. E olha que demais. Eu tô aqui no boletim oficial da Rockstar e diz. O Capitão Brenda Darcy precisa de ajuda. Seja pra proteger sua mansão aquática contra invasores fortemente armados, apagar incêndios e nenhum country club ou recuperar carga marítima. Ele está oferecendo duplo RP e duplo dinheiro por sua assistência e perícia em todas as missões de vida do Super Yacht. Então, gente, bora lá fazer essas missões, porque, cara, tá demais mesmo. Essa semana, o modo adversário, todos Ruiner de mira, estão pagando duplo RP e duplo dinheiro. Assim também, as corridas de kart estão com duplo RP e duplo dinheiro. E, galerinha, olha que outra novidade muito top. Pra encerrar, né, em grande estilo, esse mês aí, recheado de bônus em golpes, nada melhor do que a gente terminar esse mês com grande estilo. Então, esta semana está liberado, isso mesmo, galerinha, liberado novamente a Pantera. É isso mesmo. Então, se você conseguir aí completar, concluir qualquer missão pré-milinar do golpe do Caio Périco, você vai receber um bônus aí de um óculos fluorescente laranja super irado, além da Pantera, galerinha. Então, olha que demais. E pra você poder fazer aí este golpe do Caio Périco e pegar a sua tão sonhada Pantera, você vai precisar do submarino, não é mesmo? Então, aproveite, porque essa semana está com 35% de desconto, galerinha. Isso mesmo. Então, esse é o momento perfeito. E você dá início aí aos golpes aí da ilha de Caio Périco. Então, vale bastante a pena mesmo. E também tem vários veículos que estão com super desconto aí essa semana, a semana da Black Friday. Então, eu vou deixar aqui pra vocês os descontos nos veículos, nos iates. Especial Black Friday. Ofertas de Black Friday. Nesta época do ano, uma única tradição maior do que sem panturrado de comida discutir com a família na mesa de jantar é levantar de madrugada e ir direto às compras da Black Friday Para celebrar o ritual americano de destruir as portas das lojas locais, temos uma seleção especial de veículos em promoção no GTA V Online do dia 26 até o dia 29 de novembro. Além disso, aproveite 40% de desconto em todos os super iates, bem como as suas melhorias, renovações e modificações. A Corrida Premium mudou sua localização e está em Viagem de Negócios. O Desafio Contra o Relógio está em Vinewood Heroes. E o RC Bandido está em Cypress Flats. E pra galerinha ainda a Prime Game continua o bônus de 100 mil, apenas por entrar no jogo a qualquer momento dessa semana, já será liberado pra você. E esse foi mais um jornalzinho especial aí da semana Black Friday no GTA V Online. Espero que você tenha gostado aí dessas novidades. Realmente, galerinha, teve bastante coisa legal. Vários bônus aí, serviços pra gente ganhar dinheiro. Desconto no Submarino e você conseguir aí dar o pontapé inicial nos seus golpes do Caio Périco. E aí, pegar também a sua Pantera, se você ainda não pegou. Então assim, essa semana está muito top, muito top mesmo. Eu particularmente gostei, achei bem interessante. Então dá pra fazer bastante coisa legal, além de se divertir, né, ganhar muito dinheiro. Chama seus amigos também pros desafios e tudo mais. Vai valer a pena, galerinha. Então, deixa aqui nos comentários o que você mais gostou dessa semana aí especial da Black Friday. Eu quero muito saber a sua opinião. E se você é novo e está chegando aqui no canal hoje, já se inscreva. Aqui eu trago esse tipo de vídeo, né, jornalzinho, vídeo sobre ganhar dinheiro, alguns filmes também. Então vale muito a pena você se inscrever. E não esqueça de deixar o seu like, beleza? Pra fortalecer cada vez mais o canal. É isso aí, galerinha. Eu vou deixar mais dois vídeos aqui do canal. Caso você queira assistir, corre lá. Tá muito legal. Vai se divertir também junto comigo, beleza? É isso aí, galerinha. Eu sou a Amy. Beijos e tchau! Tchau!